Acabou de sair mais uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Lula, essa que é uma das preocupações dele neste momento. A gente, na última pesquisa, já falava sobre isso, a preocupação do Lula em relação à percepção da sociedade brasileira e a avaliação da sociedade em relação ao seu governo. E essa pesquisa, que acaba de sair, encomendada pela CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, pesquisa feita pelo Instituto MDA, revela que a popularidade do presidente Lula, a avaliação positiva do presidente Lula, caiu. Mais 5 pontos percentuais, segundo esse relato. Mostra que hoje 37,4% avaliam o governo do presidente Lula como ótimo ou bom, enquanto 30,5% como ruim ou péssimo. Segundo os dados aqui, a pesquisa anterior tinha 42,7% dos que consideravam o governo ótimo ou bom, ou seja, uma queda de 5 pontos percentuais de avaliação boa e ótima. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Para a gente ter aí uma divisão melhor, consideram o governo Lula, ótimo, 12%. A gente tem a lista aqui, se quiser colocar, ótimo, 2%, bom, 24,8%, regular, 30,6%, ruim, 8%, péssimo, 22,5%. Não sabe ou não respondeu, 1,5%. Começa com você, o Sakamoto, essa avaliação do governo Lula, que é uma das preocupações nesse momento, em como melhorar e teve mais uma queda. Estava abrindo o áudio aqui, teve mais uma queda. Eu estou com a pesquisa na íntegra, estou vendo há um tempo aqui, Fabíola, para tentar destrinchar os dados. Você teve o que foi anunciado para você agora há pouco, teve uma queda de uma maneira geral, uma evolução, aquele do ótimo ou bom, por exemplo. A avaliação positiva do governo foi de 43 pontos em janeiro de 2024 para 37 pontos agora, e a avaliação negativa foi de 28 para 30, né? Você reduziu essa diferença entre o positivo e o negativo de 15 pontos para 7, né? Ou seja, teve uma redução significativa, né? Desse entre um e outro. De qualquer maneira... E aí é claro que, vou até mostrar uns dados aqui da estratificação, muito tem a ver com a percepção econômica, né? Muito disso tem a ver com a percepção econômica, né? De qualquer maneira, a somatória de ótimo e bom agora no início do terceiro mandato do Lula está em 37 pontos. Neste mesmo período do seu governo, Bolsonaro tinha 32, mas a avaliação negativa do Lula, né? Que somando o ruim e o péssimo está em 30 pontos percentuais. Na época do Bolsonaro eram 43 pontos percentuais. Então a própria CNT fala que, na comparação, né? O Lula continua, comparando o período com o governo Bolsonaro, que é o atual antagonista dele, ele continua mais bem avaliado, principalmente por conta da questão negativa, né? Da mesma forma, lembrando que no início de 2020, né? Maio de 2020, a pandemia não tinha pego ainda tão forte quanto veio a pegar. De uma maneira geral, né? O número de que aprovam o Lula, agora o presidente Lula, não o governo dele, mas a figura do presidente Lula, 50,7, ou seja, 51 no arredondamento, e 44 desaprovam, né? Também houve uma queda, foi de 55 para 51, de 40 para 44, né? Essa diferença entre aprovação e reprovação da imagem do Lula, foi de 15 pontos percentuais de diferença para 7 pontos percentuais entre janeiro e maio, né? Foi dentro dessa aprovação dentro de janeiro e maio. E aí tem uns dados econômicos, né? Que são interessantes, assim, que sim, pô, a economia, né? Pode não pegar determinados estratos mais altos da sociedade, mas guia bastante o comportamento dos estratos da classe média baixa e classe baixa, principalmente, né? Porque eles são mais vulneráveis a mudanças no cenário econômico. Então, o que acontece? O número de pessoas que acreditam que vai melhorar o emprego, a situação do emprego, ela foi de 42 para 36. E o número de pessoas que acreditam que vai piorar a situação de emprego foi de 24 para 28, ou seja, teve uma queda, né? Da mesma forma, só que a expectativa de renda, basicamente, ficou na margem de erro. As pessoas que acham que vai aumentar a renda foi de 36 para 34, margem de erro, né? E o das pessoas que vai diminuir ficou em 12. Ou seja, não é a renda, seja uma preocupação do emprego, não existe essa preocupação tão grande com relação à renda, mas tem uma preocupação grande com relação a emprego, né? Na comparação, a pesquisa CNT, e ela perguntou diretamente, né? Comparando o governo Lula com o Bolsonaro, você considera que o governo Lula, né? E aí, 43% apontam que ele está melhor do que o governo Bolsonaro, 21% afirma que está semelhante ao governo Bolsonaro, e 32% afirma que ele está pior do que o governo Bolsonaro. Ou seja, 43% dizendo que está melhor, 23% dizendo que tanto faz, e 32% dizendo que ele está pior do que o governo Bolsonaro, né? Lembrando que isso é interessante que tem uma estratificação entre homens. Tem mais homens que acham que o governo está pior e mais mulheres acham que o governo está melhor, né? Da mesma forma, né? E também outra coisa interessante, os mais jovens, 16 a 24 anos, estão apontando que o governo Lula tem menos gente, são 34% entre os jovens, 16 a 24, dizem que o governo está melhor. E entre os pessoal que tem 60 anos ou mais, é 51%, ou seja, os mais jovens estão considerando que o governo, tem menos jovens considerando que o governo Lula está melhor do que em comparação aos mais velhos. E tem um ponto também interessante, como a gente estava falando, se, para quem recebe acima de 5 salários mínimos, só tem 39% dizendo que o governo Lula está melhor, entre quem ganha abaixo de 2 salários mínimos, são 48%. da mesma forma, 52% de ensino fundamental e 56% do Nordeste, enquanto o Sul é apenas 32% e o ensino superior 42%. Mostrando que, de certa forma, mantém, o governo Lula tem mantido os seus eleitores. Teve gente que desistiu, claro, né? Mas o governo Lula tem mantido os seus eleitores. A gente pode até falar mais sobre isso depois, sobre outras coisas, só para terminar, Fabiola, que eu acho que é um ponto interessante, né? Em que serviço ou produto, uma pergunta da pesquisa, você considera que seja mais importante o governo federal dar subsídios, ou seja, para baratear o preço? 52% cravando na cesta básica, mostrando também uma opinião com relação à questão dos preços, né? A pesquisa, ela é muito extensa, como o CMT-MDA, não vou entrar, vou parar por aqui, né? Normalmente, a pesquisa CMT-MDA, ele pergunta sobre vários comportamentos. Se você me dá um minutinho a mais, tem a questão das saídinhas, né? Que tal o Congresso Nacional para votar se derruba ou não o veto do presidente da República sobre a questão das saídinhas de presos, né? No regime semiaberto. E aí, perguntando, o senhor concorda com quais afirmações? Vocês concordam com quais afirmações? 77% acreditam que as saídinhas devem ser proibidas. 20% dizem que elas devem ser mantidas. Ou seja, 77% dizem que elas devem ser proibidas, 20% que serm mantidas. E, só para dizer para todo mundo que, independentemente se a pessoa, o entrevistado, se considera a direita e a esquerda, há pontuação mesmo. 65% do pessoal que se considera a esquerda acha que deve ser proibida. 85% da direita acha que deve ser proibida a saídinha, Fabiola. São vários detalhes que, para comentar, né? Infelizmente, o nosso tempo esgotadésimo, meio-dia e 51. Josias, queria só te perguntar sobre essa queda da popularidade do presidente Lula da avaliação positiva de 5 pontos percentuais. Tem motivo para essa queda? Tem motivo, né, Fabiola? E essa pesquisa, ela reforça o que outras pesquisas já mostraram. Cai a avaliação positiva do governo Lula e a avaliação positiva se aproxima da avaliação negativa, o que, para o governo, é muito ruim, né? O governo demorou a perceber o fenômeno, já deu o braço a torcer, mas não consegue reagir adequadamente a ele. Recentemente, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez uma licitação e contratou quatro empresas, está gastando quase 200 milhões de reais, 197 milhões de reais, para gerenciar as redes sociais do governo. Então, o governo enxergou o seu calcanhar. Está perdendo a guerra onde o bolsonarismo nada de braçada, que é a rede social. E o receio, Fabíola, é de que o governo vai gastar essa fortuna para colocar, passar um batom no seu comportamento, vestir as suas postagens com terno e gravata e não vai conseguir fazer frente à ruaça que o bolsonarismo faz nas redes sociais, sem muita preocupação com a forma. Ao contrário, as mensagens disformes, muitas vezes apelando para mentira, é o que mantém o bolsonarismo pulsante nas redes sociais. Então, o governo Lula enxergou o fenômeno, demorou a reagir, está reagindo, talvez gastando mais dinheiro do que seria necessário e não sei se o resultado será adequado, Fabíola. E há agora o risco de um repique na inflação, porque esse fenômeno, essa enchente que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, pode levar a um aumento do preço de arroz, produtos hortifrutigangeiros. O Lula já enxergou esse risco, está falando, inclusive, em importar alguns produtos para evitar uma alta da inflação, o que, se ocorrer, vai complicar ainda mais a situação dele nas pesquisas.